Fala galera, tudo bem com vocês meus amigos? Então, hoje eu vou estar testando aqui os três mod menus que eu tenho aqui no canal, tá bom? O Definitivo Edição, o Mod Manager e o mod que é para ter o 18 aí do nosso querido GTA V. Por que eu estou fazendo esse vídeo galera, testando esses três mods? Porque eu não sei o que está acontecendo aí com algumas pessoas, é minoria, mas é uma coisa chata aí, da gente sempre estar lendo a mesma coisa, tá bom? Então é o seguinte, algumas pessoas estão relatando aí que alguns mods menus aqui não estão funcionando. Ah, pressionei os botões aí que foi dito no vídeo e não ativou o mod, tá bom? Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó, que os três mods aqui estão funcionando. Estou aqui com o Mod Definitivo Edição, Mod Manager e o mod da TU18 aí, que eu nem me recordo mais o nome. Estou aqui com a título Update 27, então ativa aí com o botão A e uma observação, o Mod Definitivo Edição só funciona com as DLCs, tá? Com todas as DLCs aqui do GTA V, beleza? Então já está ativo, vou executar o jogo. Pronto, GTA aqui já foi executado, e ali no nosso canto superior esquerdo, temos o comando, ó, botão X, aperta segura, e aperta o botão B. Então, temos acesso ao menu das trapaças, tá bom? Se você não tem conhecimento desse mod, vou estar deixando o vídeo na descrição, onde eu mostro a execução e como está usando as trapaças aqui. Então, só para recapitular, para usar esse mod aqui, vocês têm que ter todas as DLCs instaladas aí no seu console, tá? Tem que ter todas. O mod Definitivo Edição está funcionando perfeitamente. Vamos agora para o próximo mod menu. Prontinho, estamos de volta aqui na Aurora. Vamos apertar o botão Y, vamos nesse controle, aperta o botão A, e vamos ativar agora o segundo mod, que é o mod Managing, tá? Vamos apertar o botão A para ativá-lo. Ativando ele, já desativou o Definitivo Edição, tá vendo? Lembrem de ativar, galera, tá? Ativem ele aqui. O mod Managing, galera, vocês podem estar utilizando ele com ou sem as DLCs, tá bom? Então, eu vou estar executando o jogo. Pronto, o jogo executado. Pronto, para ativar o mod Managing, vocês vão pressionar os analógicos direito e esquerdo ao mesmo tempo. Pressione os dois e mantém pressionado por um tempo, tá? Então, eu vou pressionar aqui, ó. E pronto, mais ou menos apareceu aqui o menu, tá vendo? Temos aqui o menu com algumas opções. Cada opção dessa daqui, são janelinhas de mod que vai aparecer aí para vocês, tá? E lê lê. Qual é, maluco? Esse? Que loucura, bicho. Meu carro tá indo embora. Isso aí. Isso é GTA. E aqui temos algumas opções, como eu já falei para vocês, tá bom? Vou ativar o menu novamente, ó. Analógico direito e esquerdo. Mantenho pressionado. Pressionado, galera, né? Vocês colocam para cima, para baixo, para o lado, para o outro, não, tá? Pressiona. Aqui, usando a lógica, ele tem botões, né? Que fazem aqui o comando, tá? E agora, eu vou ativar esse aqui, ó. LB mais LT. Então, vamos voltar. Manter pressionado o botão LB. E agora, pressiona o botão LT. Esse aqui, vocês podem perceber que tem os comandos aqui, ó. Após selecionar, vocês têm que ver os comandos ali. RB mais X, LB mais RB, e assim por diante, tá bom? Então, o mod Managing está funcionando perfeitamente. E vamos agora para o terceiro e último mod. Pronto, voltamos aqui para a Aurora. Vamos apertar o botão Y aqui no jogo GTA V. Vamos nesse controle, aperta o botão A. E vamos ativar a título Update 18, tá? Quem tiver DLC aí, meus amigos, vão ter que excluir para poder estar usando aqui o mod, tá bom? Então, aposta ser que vocês que têm aí uma ou duas DLCs, não deem compatibilidade. Mas, quem tiver usando todas aí, né, que é para ter o 27, vai ter problemas aí com esse título Update aqui. Apaguem todas as DLCs que vocês têm em uso aí, caso for usar esse mod menu da título Update 18, tá bom? Vou estar ativando aqui, ó. Não esqueçam de ativar a título Update, tá? Ativem. Como vocês vão apagar essas DLCs aqui, direto da Aurora? Aqui mesmo, nessa opção do controle, vocês vão apertar a seta para a esquerda. Aperta o botão A. E vão excluindo aí com o botão X as DLCs, tá? Vou estar apagando aqui agora. Prontinho, apaguei todas as DLCs. Deixando apenas os arquivos do jogo. Esse aqui é o arquivo de instalação do jogo. Então, não apaguem esses quatro arquivos aqui, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Com o título Update ativado, vamos executar o jogo. Prontinho, o jogo executado. Vamos agora ativar o nosso mod da TU18, tá bom? O que vocês vão fazer é pressionar e manter pressionado aí o botão Back do controle. O botão Back, galera, é o botão que fica aí ao lado esquerdo do botão Prata aí do meio do seu controle, tá? Então, pressione e mantenha pressionado. Vai abrir aqui esse menu. Vamos até a opção Carregar. Aperta o botão A. E aqui a gente vai habilitar essas três opções, tá? Aperta o botão A. Habilitou, habilitou e habilitou. Tá vendo aí? Temos as três opções agora habilitadas. Agora, pra gente ter acesso ao menu do mod, vocês vão pressionar e manter pressionado aí, tá? O botão RB. E vai apertar agora a setinha para a esquerda, direcional para a esquerda. Pressiona e mantém pressionado também. E prontinho, temos aqui o menu para a gente estar escolhendo as trapaças, tá bom? Vou estar desativando aqui novamente, ó. Desativei. Feito isso, pressiono o botão RB. RB. E setinha para a esquerda. E temos acesso às opções aqui, né? As trapaças do mod. Tá bom? Então, testado aqui os três mods. Os três mods estão funcionando. Se não estão funcionando com você, galera, aí já não é problema do vídeo, não é problema da informação do vídeo. Vai de vocês aí agora. Se vocês pressionar aqui na área da setinha para baixo, para o lado ou para o outro, pode dar Fatal Crash aí no seu console, hein? Então, ativa as opções que eu falei aqui, pressionando o botão Back. Depois, pressione e manter pressionado o botão RB. Mais setinha para a esquerda. Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado vocês, galera. Tô mostrando aqui que está funcionando, tá? Porque é muita mensagem falando, ah, não funciona mais, não funciona mais. Fiz isso, fiz aquilo, não funcionou. Pois está aí os três mods funcionando perfeitamente, tá bom? Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilha com os amigos. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. E fui. Tchau, tchau.